Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! O Lucas Neto reagiu ao vídeo que um colocas pra ele! Se você gostou da atitude do Lucas, deixa um likezão no vídeo, comenta e se inscreva aqui no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de entrar pra não perder nenhum vídeo novidade! Eu preciso da minha roupa! Ele tá com frio? Mas por quê? Porque ele tá com frio? Não! Ele não sente frio não? Não, mãe, porque ele é um aventureiro! Ah, aventureiro não sente frio não! Claro que eu não sinto frio, eu sou aventureiro azul, eu tenho a coragem! Ele é um aventureiro! Ah, então tá, vou lá buscar a roupinha dele, né? Eu sinto frio sim!